E aí pessoal do Brasil, é o seguinte, estamos num jogo épico, se chama Portal Knights, é o seguinte, parece com Minecraft, mas não é Minecraft, estamos num outro cenário aqui, em outro ângulo, porque esse jogo não é no computador que fica ali no cantinho, é o computador que tá aqui, ó, aqui. Vamos criar um novo mundo, aqui ó, eu já fiz minha personagem, eu vou ser uma guerreira lá, tipo, vamos botar banana, porque banana é bonita, banana, foi, banana, criar, jogar, é o seguinte, é um épico, nos dias esquecidos, o mundo era pacífico e completo. Mas a fratura chegou e fragmentou o reino, nossa, é fragmento, é isso? Nossa, agora a única conexão entre as terras distantes são os antigos populares, e eles seriam guardados por monstros ao vivo. Haverão guardados que vivem na escuridão, escuridão, o mundo aguarda heróis que irão restaurar a luz e aos portais e reunir o pacífico rio. Nossa, tô amiguita, tem mago, tem arque, tem lutador, eu sou lutador, aqui ó. Tô descansa galera, eu tô descansa. Ok, eu não gosto dessa visão, então, foi. Ok, aqui é minha paraca, minha paroca. Olha, já faz. Vixe, deu, mostro aí. Ali, ó. Estão vendo? Ali, aquelas gorras manujantas ali, ó. Ixi, galera, que elas gorras foram sofeias. Vamos chegar lá pra... Ô, gás, tá querendo? Gente, eu sou meio medrozinho. Ui, gás, não tem magoas. Ui... 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 Eita, eu gosto de uma fake Eu tô bem quietinho agora, galera, porque eu tô na luta Quando tá na luta, não grita não, que nem os bebeiros Fica quietinho, ok, galera? Ok, eu tenho fragmento de portal azul Azul, é azul, não é verde, não é amarelo, não é colorido não É azul, porque se eu não posso azul, eu não posso decidir Porque azul é minha cor favorita Nem todo mundo sabe disso, mas... Pois é Quem gosta de rosas, esse negócio lá no fruto Eu não tô na vibe de gostar Tá, que preciso... Tá, deixa eu ver Preciso de quatro top de madeira Como é que a gente vai conseguir... Júlia, mas como é que você vai conseguir isso? Galera, é bem óbvio É aqui, ó Chega... Aqui na... Dá um destoco, né? Aqui, ó Três, eu preciso de quatro Deixa eu ver Pra não ficar bonito Agora é só... Quebrar mais umas águas aqui, ó Dá um toco Pra se envolver Agora... Ih, aqueles troços lá, bicho feio Aqueles bicho feio que tá lá Tem um monte Uma reunião de bicho Só pode, né? Reunião de bicho, galera Chega mais Criado Criado Pronto, concertei a nossa Querida Bancada Tipo... Ó, ó, ó Que linha da... Vamos ver Pano de algodão Criado Pronto Pra que que serve o pano de algodão, galera? Eu preciso de dois Eu vou pegar mais algodão Pano de algodão Não é que precisa mesmo Olha Aqui... O que foi? O que foi? Onde o Judo O que tá ali? Deixa aqui Acre Esse troço aqui Vamos botar ali, ó Ó Ó Ó O que é isso? O que é isso aqui? Deixa esse prazo pra lá. Vamos ver. Vamos pegar uns algodão ali pra fazer um negócio. Muito importante. Secreto, importante, negócio. Tá na vibe. Entendeu? Tá na vibe mesmo. Olha os bichos feios. Ô bicho, tá aqui, viu? É, fregouro aqui. Então vamos pegar mais algodão pra fazer um pano. Fica poderosa. Poderosa, poderosa, como a túnica. Para de falar esses negócios, não é? Oi. Planteio, já foi, galera. Pano de algodão. Quanto é que precisa? Por favor. Quanto é que é isso? Pode. Quanto é isso? Galera, eu tenho que pegar, agora é só torço, não torço, o que é torço, é perna, torço não é aqui, como é que eu bato essa túnica de batedoura aqui? Meu Deus, Julia, para de esquecer essas coisas, aqui no manicure de túnica de batedoura, agora é só enfrentar aquelas gomas feias, o gosmo! Tchau! 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 um short timer morreu ele teve outro filho ele quer dar uma ajuda também então vamos entrar aqui no mundo porque sério esse é o do papá está a gente vai continuar ou não continuar ou não sim então vamos continuar ficando continuar agora é fera agora é fera vou parar de ver vamos entrar na nossa casinha queria que que é isso não vai entrar aí não que é feio vocês estão ligados que é mal feito então entrei aqui tem uma casa mal feito também o negócio vai embora aqui que é preciso para fazer uma cama para dormir cama quatro dois e pano de álcool eu já tenho um aqui tá amanhecendo tá tá bonito tá vou enfrentar a gosma não vou fazer não vou fazer cana vou fazer o seguinte galera eu vou matar aquelas gorma e vou dar um trato nelas porque as gorma são lindas e eu não gosto de coisa linda então você tivesse com o arco eu não tô galera eu tô achando gelou ah um eu Vamos lá. E aí, temos dois pedaços de cristal. E aí, temos dois pedaços de cristal. E aí, temos dois pedaços. E aí, temos dois pedaços de cristal. E aí, temos dois pedaços. O cosmético. E aí, temos dois pedaços. Oh, papa! Oh, papa! Ajuda aí, oh! Oh, bicho feio! Oh, papa! Vou chamar ele de papa. Porque é o propagaio. Oh, cosmético! E eu vou chamar essas gosmas feias de cosmético porque são gosmas. O cosmético! Cosmético não me mata, não! Não! Pronto! Vamos fazer um troço de cristal. Aqui, né? Só... É aqui? É! Não! Tá escuro demais! Deixa eu ver se tem tocha. Ué! Tem tocha aqui! Tem tocha aqui! Não tinha! Tem. Acho que não é. Eu quebrei tudo. Ah! Ah! Bom steps. Tá! É! O que eu ia fazer? Ah, sim Pedra do portal Meu Deus Não Agora Vamos fazer o seguinte Eu Julinha Guntinha A mais bela Fofa Mais bela das fofas Das boas Vou botar Um cristal Nesse negócio Nesse troço aqui Posso ser Opa, tão boas Que novidade Que novidade É isso aí É uma novidade Gente, eu só vou Ali Depois É O que eu preciso Pra fazer Um negócio Ah Vai faltar uma Agora Eu só preciso De duas Coisas Que susto Achei que esse Bicho aqui É uma Gosma Que invadiu a casa Só fazendo Desmoronada Ai meu Deus Ai meu Deus Que brilho Falta um Pra gente ir Pro povo da esmeralda Eu vi um vídeo Que era do povo da esmeralda O povo é de É no deserto Se chamava da esmeralda O povo da esmeralda O cosmético Tenta Cosmético Nenhum Vai me matar Chega mais O cosmético Você acha que é esperto Mais esperto Mais esperto Do que eu Jamais O O O O O O O O Eu sou o médico então eu não consigo me explicar ooooh eu vou te atacar Ghostbass ah Yaaah Yooo 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 ooooh 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 oi! chega mais doeu cadê o cosmet um pedacinho de cristal tá ok tamo poderoso poderoso demais né então poderoso até demais mas se tivesse qualquer mais poderosa mas tudo bem cheio de puxar eu tenho uma prima que se chama chai então incomoda não pronto eu sei que não tem nada eu só sei que tem uma porta feia e orenda com o esqueleto de monte eita tem um corãozão ali tem um corãozão vocês viram aquele corãozão galera galera tá bom então de novo Ah, deixa eu falar de novo Se você gostou do vídeo Dá um gostei Sugere-se Digam se vocês querem uma série disso É só um vídeo aqui No próximo vídeo A gente vai entrar naquela porta Cheia de esqueletos É o seguinte Gostou do vídeo? Dá um gostei Inscreva-se no canal Passa no canal Um carneiro Eu não vejo Mas eu sei que é bom É bom demais É bom É bom porque meu pai tá lá Então Foi isso Eu espero que tenha gostado E Tchau 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 Bye bye Ai eu vou chamar meu pai Tchau 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 Tchau